Oi pessoal, eu vou deixar aqui abaixo, onde está a descrição deste vídeo, o motim patinho, um imposto que levou a monarquia à ruína. Lutas internas marcaram o reinado de Dom Pedro II, porque nós da raça humana brigamos entre nós mesmos. É pessoal, nós da raça humana brigamos entre nós mesmos. Então, vamos lá.